Fala galera, eu sou Felipe Zambardino, estou na revanche, eu só perco pra ele, vocês assistiram terça-feira passada mais um pial que eu tomei na minha mini ramp, na mini ramp que eu manjo, o cara é striteiro, nem manjo de mini ramp e eu perdi. Aí eu falei, mano, dois blades já perdi pra você, revanche, não vamos nem falar muito, vai, é pedra, um, dois, três, até que fim, agora vocês vão ver a revolta dos que não foram. Não, 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 não. Espero que a gente não esteja errando as contas, mas eu acho que o Jakub não tá com o BEI ou com o BL. Ele tá fazendo as manobras do Blade da terça-feira passada, tudo repetido do apelão, tá me destruindo. Vou dar uma apelada, né irmão? O cara tá repetindo as manobras do Blade passado e me destruindo. B.L.B.L. Tem que apelar, né irmão? Nem foda, né? B.L.B.L.A. B.L.A pro Giacomo, B.L.A pra mim. Tem que apelar, né irmão? Giacomo por um e eu com B.L. Spin win, spin win. Giacomo tem duas chances pra 270 back unit. Descola totalmente. Uma chance pra eu por fim ganhar um Blade dele. Eu não entendi mano, descola totalmente. Tipo, você não pode subir com o corpo, só o pé entra. Giacomo tem uma chance pra eu por fim ganhar um Blade do cara que já ganhou um Blade do cara que já ganhou dois aqui. No contrato tava que não valia girar, velho. Porra! Ah, eu ganhei um Blade, moleque! Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha. walkbrand.com.br walkbrand Arroba walkbrand no Insta walkbrand.com.br Loja online Facebook walkbrand Mano, valeu pela visita, irmão. É capaz, mano. Tamo junto. Uma honra, eterna honra. E não se esqueça de usar o seu cupom de 5%ZAMBA na goalroller.com.br E lá também tem roupa da Walk. Você escolhe. Você pode comprar na goalroller, você pode comprar na walkbrand.com.br Fica a sua, a seu critério. E é isso. Apoie os lojistas e o seu comércio local, meu bro. E é isso, eu aguardo vocês sexta-feira no vídeo de dica de manobra. Tchau! Tchau!